Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Griezmann admite que ficou irritado com o capitão da França, Mbappé, ESPN Antoine Griezmann. Admitiu que o incomodava o fato de Didier Deschamps ter nomeado Kylian Mbappé como novo capitão da seleção francesa após o anúncio da aposentadoria do goleiro Hugo Loris da seleção. É difícil, difícil porque sou eu. 32 anos velho. Mesmo de muletas, ainda estou no fim. Levei um dia e meio, dois para digerir. Além de todo o conteúdo da ESPN, o combo dá acesso ao melhor entretenimento de celebridades e às franquias mais populares da Disney. Isso é o mais importante para mim. Hoje estou todo com Kylian, nosso capitão. Nada vai mudar, porque sou assim, disse o atleta. O anúncio de Deschamps veio em março deste ano e na época, a imprensa francesa sugeriu que a escolha de Mbappé como novo capitão preocupava a estrela do Atlético de Madrid. Não há razão para deixar a seleção. Eu disse que apoio Kylian Mbappé. Farei o possível para ajudá-lo.